Ok, vamos ocupar aqui. Eu quero esse ouro. Nada melhor que pagar mercenário com ouro, né velho? Esse aqui seria muito bom, mas precisa de 5.280 pra fazer essa bagaça. Incursor de tumba. A vencedores antigos, exuberantes e bem preservados de spores. Cuidado com as maldições. Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes. Líderes mais 5.280 contra os reis da tumba. Perfeito. Outro especulo de vahorseman. Para as províncias. Hum... Esse aqui não vai ajudar em nada. Ai ai ai. Esse aqui eu só vou pegar quando tiver muito dinheiro, velho. Porque eu quero muitos reis de spores pós batalha. Mas eu já estou sofrendo bastante por enquanto. Então vamos colocar aqui... Tem coisa que reduz a manutenção aqui? Tem! Então vamos nessa linha de baixo aqui, ó. Eu vou pegar... A chance de defender de emboscada é bom, velho. Vamos imaginar que nossa experiência de combate nos ajuda... A saber mais os pontos de emboscada. Esse guerreiro já sofreu emboscada no passado e conseguiu salvar a si mesmo e seus compatriotas. Tais coisas tornam alguém naturalmente desconfiado. É isso, a gente vai naquela sessão ali de baixo até liberar uma atenção reduzida. Decreto aqui vai colocar crescimento. Acho que os vampiros vão querer atacar aqui agora. Cidade de Khemri. Espero, inclusive. Põe um jogo de Storm Strike agora. Acho que é o sombro de vento lá. Acho que é o sombro de vento lá. Pode ser hoje também, se a unidade estiver bem espalhada. E passa. E aí, quem vai participar das jogatinas de Grand Chase amanhã? Aparentemente lança amanhã, né? Pelo comandeiro no Discord lá. Só que lembrando que só vai ter o Les, além dos três. E aí, Malagor, velho. Nossa, Malagor trolou agora, hein, mano. O cara tá me caçando, velho. Então, vai lançar, mas só o Les. Mandei lá no Discord. O anúncio. Ah, vou perder o porto, mano. Não, não. Não queria perder meu porto. Malagor, faz barulho. Acabou com o meu plano, hein, Malagor. Pô, meu. Eu ia sair pra Pirâmide Negra agora, velho. Estrito, hoje mesmo não pode ser matido. Se matar ser plena fervorosa. Passar uma estrada empolvada com baixa ordem pública. Pô, gente. Eu já não ganho dinheiro. Vem melhor os dois, velho. Essa perseguição tá foda, hein. Quem chama? Agora? Agitador já vi. Estudar de disciplina. Aqueles que vão ganhar com estudar de disciplina. Vou falar sobre o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes que deverão lutar, se jamais debandar. Acordes da Academia da Luz. Os acordes da Academia da Luz canalizam a magia de luz purificadora para seus mestres. Ok. Dezenove mil de pilhagem é a Pirâmide, velho. Então, tem aqui dos homensferas? Tem. Vamo lá. Mais força da arma, mais liderança, ataque corpo ao corpo ou ataque contra os homensferas. Agora virou pessoal, velho. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Frio mortal, presença, benção de Lilief. Esse aqui é interessante, hein. Mas o Winter Rage também é muito bom. Tirar a essência da magia, talvez soltar a magia é interessantíssimo. Põe o Shield Blast de novo. Eu vou marshalar o bando. Hummm... Desse jeito eu não vou conseguir ir para a Pirâmide Negra agora, né. Tem que matar o Malagor. Você tem que ganhar comigo só o Malagor? Praticamente. Olha que maldito, mano. Eu acho que nada que eu fizer vai ajudar ali no momento. Ataca! Não marcha! O que? O Sigma nos empolga! Já que o porto é meio opcional mesmo. Enquanto não tiver o restante da província. É inútil ter ele. Esse aqui é bom, hein. Pressagens escuras. Esses guerreiros são veteranos nos pressagens escuras. Na campanha dos pressagens escuras. Eles conhecem ela muito bem. E os mortos não devem perturbar os vivos. Mais força da arma, lutar contra vampiros. Liderança mais doze, lutar contra contra os vampiros. Atacar para procurar mais quatorze, lutar contra contra os vampiros. Cosas dos vampiros e reis da tomba. Beleza. Põe esse Winter Rage aqui agora. Quando o Mago do Gelo caça a magia, o Inverno em pessoa vem ajudá-lo. Tirando a resistência mágica do inimigo. Ok. Isso vai ser interessante. Então aqui eu pretendo trazer os pesos pesados quando falta a cara. Deixa eu ver se dá pra andar um pouquinho mais pra frente. Um passinho pra frente. Um passinho pra frente. ai Malagoro por que você veio fazer barulho aqui ainda velho. Tá, o guarda só já está um pouquinho decente aqui já. Não tem uma peça, mas não tem uma peça. Não tem uma peça. Não tem uma peça, não tem uma peça. Não tem uma peça. Não tem uma peça. É, isso aí vai ajudar bastante aqui. Pelo menos eu perdi 200 do porto. É, o Malagor causou na minha velho, tenta fazer amizade com o povo bretoniano aqui né, ver se eles ficam inclinados a me ajudar aqui Cadê o povo bretoniano? Salve, colega de homens, eu nunca falo Eu nunca falo Isso é terrível, o que o W pode fazer para você, o que é meu nome? O Império Próximo turno, pirâmide amigos Garantia isso é de graça, sim Só você baixar ele pela Steam, Felipe Só que você vai ficar disponível amanhã para baixar Na verdade eu acho que você pode baixar hoje Porque lançou a beta lá, então você consegue baixar Acho que amanhã vai ser uma atualização que você vai conseguir jogar o jogo de novo Pior que aqui é gargalo, se tivesse guarnição Pior que aqui é gargalo, se tivesse guarnição Aí ó Infelizmente essa região está fora dos domínios do ritual dele né Infelizmente essa região está fora dos domínios do ritual dele né É louco, se eu estou assim antes de tomar a vacina eu quero ver quando tomar a vacina Porque eu acho que vou tomar a vacina sexta-feira aqui na cidade Meu nariz já está uma beleza, imagina quando tomar Ok, agora a gente só tem dezesseis pessoinhas Como eu falei, eu vou trazer os pesos pesados, então É só temporário Vamos lá É hora de acabar com esse inferno É a vacina do Covidão É a vacina do Covidão Ok, mesmo layout aqui então Caião para cá Aparentemente é um Homem Árvore mesmo Homem Árvorezão aqui ó Show de bola Tá mesmo, você vai demorar para ir ali no portão amigo Então aguenta aí Vou até deixar os pistoleiros ali do outro lado aqui para confundir eles Você fica aqui, vocês aqui Ogros Ok, vamos lá Eita, quer que o Prédio machuca, nossa o Prédio vai machucar muito Os Archer vocês estão prudidos O Sigma guia-nos Só vai amigo B Pres서ção Vamos lá! 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 Para o Heldenhammer! Abre o outro lado! O céu está atrasado! Tem catapulto lá atrás? Essas toys vão dizimar os pistoleiros aqui! Esquece! Essa toy é muito sinistra! Vá! 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 Celestial! Vá! 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 Já voto aqui vocês que eu não quero perder não, né? Vocês podem subir aqui Sobe aqui, sobe aqui O tiro tá saindo Boa parte tá pegando ali na parede Mas tá saindo A gata abençoa a batalha e tudo certo A gente precisa da abençoa da gata Agora dá licença aí que eu vou jogar o Vort Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença, não vai pra cima deles ainda Agora sai amigo É uma manobra extremamente arriscada Enfim o braço Arrugue o mago Afasta o inimigo Grande esporte Regulada Estarca os animais At moje É Sim Orique A maior garota do TROE Sigma Colts! Estamos indo agora! Zordsman! Nossas armas são suas! Volta agora! Para o Empire! Grande canão! Sigma Colts! Veja o Kudryk! Provação! Aplausos! Toca! Aplausos! Anath! A poder do Emperor! Aplausos! 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 Volta porra! Volta caralho! 20 horas de curso Tá aqui foi De alguma forma a torre ainda está pertencendo a esse Só que tem duas mudadas ali Ok parou Para o Emperor! Faster! Quando a gente morre? Vem lá! Tem que parar e decidir jantar corpo a corpo E não morre maluco Agora nós atrasamos! Volta, cara! juntos! Rápido, avançado! Vá Maros, lâmina clara! Grande esforço! Fora que meu exército inteiro está com a regeneração ainda Após o incremento que eu peguei de... Do tesouro do mar lá, então... Um dia difícil para ser o rei da torre Precisa para o combate! Fique, as trupeis prontas! Vá Marcos! 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 Esse aqui vai enferrar um pouquinho, hein? Para isso, usamos esse negócio aqui. Perfeita. General, pode passar aqui vocês. Já era, aquela belezinha ali. Não terá mais uso profano. Parou essa gracinha, hein? Então aqui a gente vai expor a ocupar, pegar esse dinheiro. Engenheiro de combate. Aceita que as tabelas de alerta médica para o cerco. Sempre promete. Ficou vitórias em várias batalhas de cerco. Dereço mais três a montar cercos. Para o exército do senhor. Província garantida. Esse aqui não. Esse aqui é bom. Porque aqui tem corrupção direto. É a câmara de Nagashi 13 mil. Complicado, hein? Esse aqui também seria interessante fazer. Mas... Primeira coisa aqui, né? Deixa eu só mesclar esses dois. Tá, tira esse daqui. Aí... Se bem que podia ter chegado a flagelante também. Ah, enfim. A árvore custa 500, não dá pra mantê-la agora. Mas depois ela volta. Dez turnos. Dez turnos. Sem problemas. Menos 800, né? Sim, da essência magia pra todo mundo. O problema é segurar aquilo ali, né? Bom, guarnição é... Meio óbvio, né? E reparar aqui... Também. Eu vou deixar a catedral aqui de... De Sigmar. E por enquanto é isso que faremos. Dá pra colocar também que é em level 2. Colocar guarnição, né? Porque o Malagor provavelmente vai ir pra cima. Cadê o Rei Terrível, mano? Aqui... Não vai dar quase nada de renda. Então põe a ordem pública. Se a gente tá level 3. É, a árvore já fez o dela, né? Vai levar o adubo lá, feliz pra casa. Ninguém pode reclamar dela. Agora é só a gente pegar essas duas cidades aqui. A gente consegue ligar com o porto, velho. Se a gente pegar as endro de volta. Aí é sucesso. Aí a renda explode, velho. Os marcos de Cameron ali é maravilhoso, velho. Mas vai demorar pra pegar. Passemos então, né? Depois desse cerco bem sucedido. Não é muito o que enrolar aqui, não. Quem sabe agora isso dá espaço pra Sudenburg atacar ele de volta. Mas ele é um Rei Terrível ou um Terrível de um Rei? Uma boa pergunta. Talvez em vida ele seja um Terrível de um Rei. Quando ele morreu, ele virou um Rei Terrível. Quando ele voltou, né? O Carlos Francisco aqui não desiste, mano. Ele tá aqui há muito tempo já. As fontes da missão ficam onde? Do lado do Cassinão, lá. É a cidade da Armandade Necrarca. Pena que tá longe, hein? Me dá um contrato pra brigar com quem que tá perto de mim, velho. Caralho? Não, não é possível. Bagar 20 mil de pilhagem? Não, é pegadinha. Amigo, nem a Pirâmide Negra tinha dado isso. Tem parada errada aí, meu irmão. Bom. Você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Eu sei que tem risco do Malagorv me atacar lá em cima. Mas não dá pra... ignorar a tamanha bolada aqui, não. Não, o França tá mega perdido, velho. Não, o França tá mega perdido, velho. Não, o França tá mega perdido, velho. Eu vou tentar melhorar a câmera aqui a tempo, né? Vamos ver se vai dar tempo. Próximo turno eu volto a cobrar renda, aí vai ficar mais de boa ali pra segurar a bronca. Mas daqui eu tentarei fazer logo menos. Esse negócio de tirar a praga vai ser muito útil pra enfrentar o Malagorv. Quem me chamou? Aproque e faça seu oferecimento. Eu duvido alguém bater no Malagorv pra mim, hein. Bom, porque eu fiquei muito feliz que o Império se ligou e pegou de volta a Zendrick. Então, se eu tiver que pegar de volta, não vou ficar mal. A gente tem que bater em uma facção que eu gosto. Tipo, se a Mrettonet tivesse ocupado, por exemplo. Eu quero aquele porto, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ele não vai deixar eu... Ficar com o Cameron, né, velho. Ele tem que apalhar o máximo possível. Pirâmide Negra de Nagashi tá super em saco também. Rapaz, ataque de todo lado, ataque de todo lado. O que tá acontecendo? Não renunciarei. Minha Pirâmide Negra de Nagashi. Essa parada vocês não pegam de volta. Tratado de paz, que eu pague 100? Cara, eu tô com bastante problema por aqui já. Eu vou aceitar, sim. Por favor, que ainda seja verdade os 20 mil. Hailstorm. Aparentemente, ela já seria tipo meteoro. Ok, 20 mil de pilhagem, por algum motivo. Agradeço, porque vai deixar eu respirar um pouquinho. E vamos lá voltar pra bater o Malagor, porque senão eu não vou conseguir ter paz aqui, velho. Coloca aqui de novo. Agora eu posso construir aqui a parada do templo de Shalaya. Shalaya é a deus da cura, misericórdia e nascimento. E é uma... E é raro uma pessoa nunca ter necessidade de entrar no templo dela. Então, vai ter chance de entregar uma sacerdotisa de Shalaya em uma das unidades de regimento do Império, no caso, os montantes. Chance de remover a penalidade de liderança das regiões com praga, 20% por turno. Chance de remover praga nas cidades com praga, 30% por turno. Mais 10 de crescimento, imune ao desgaste de peixe, exércitos locais, taxa de reposição de baixo, mais 5%. Vamos embora. Esse aqui vai ser perfeito pra gente. Casi não... Não vai ter pra te colocar nada aqui, né? Ele tem o gigante, ele vai atacar no próximo turno, se pá, velho. Bom. Nem se eu colocar ali um cidadão pra ajudar a defender, eu acho. Dá pra segurar ele. O guarda está machucado ainda. Depende do quanto eu gastar, na real, né? É, acho que dá, hein? Acho que o sonho é de defender Cameron é possível. Vamos tentar. Sim, o Rei teve que estar com o meio stack do lado da piranha. Ele não vai querer atacar aqui sozinho. Bom, pra derrubar monstros, nada melhor que o General Caçador, então... O General, general, nós somos nascos para lutar. Aí, pra defender, eu vou chamar arqueiros, óbvio. É, esse anão aqui pra segurar a linha de frente. Acho que só, velho. Já deve dar uma boa ajuda pra defender aí. Bem que essa cavalaria também vai fazer um estrago, né? Tá. É só pra... Só pra defender, velho. Aí eu vou fazer esse negócio aqui também pra gente ganhar... Renda. Pode cobrar tributo, inclusive, aqui agora. Vai dar um alívio na renda aí. Que é a escavação da pirâmide Cetra. E passa, velho. Vem, Malagor. Vem em mim, Malagor. Agora pode vir. Ó o Império, vai atirando, velho. Volkumar, tá indo lá, tá com os orcos agora. Cheio de montantes no exército. Eu confio. Veio, contato veio. Não atacou ainda, hein. Tá segurando o cerco. Perfeito. Perfeito nada, porque eu queria mandar eles lá de bora. Não é isso. Pois é, Malagor. As escavações salvam a renda aqui. De fato, ele está com a espada desembainhada. Armas pesadas melhoradas. As técnicas de refinação de minério produzem aços mais fortes, que deixam as lâminas mais resistentes e pesadas. Por isso dá arma de 10% para as unidades de infantaria. Atributo de defesa especializada contra investidas para as unidades de alarmadeiro. Nossa, olha onde aparece o contrato. Meu amigo. É, isso está mais perto, né? Mas... Tão perto, tão longe ainda. Negócios brutais, todo mundo ganha mais 20 danos da arma. Armas, Inge! Para as províncias. Onde está a parada? Não está aqui. Três turnos que a gente aguenta segurar ali. Não tem muito tempo. Sim, meu senhor. Eu vou ignorar a pirâmide negra de Nagashu por enquanto, porque ele não tem força para atacar ali, velho. Tem 16 na guarnição. Com esse aqui de dar ordem pública. Hunchman General! Hunchman General! Hunchman General! Será melhor que vai me dar uma graninha? Uma coisa assim é impossível. Hunchman General! Ele abandonou o ser e vai me atacar Por favor, por favor, por favor Yes Mesmo que seja emboscada, yes Eu podia resolver o automático, né, mas Eu vou perder o gol, então vamos lá Hum, nem sinal dos bois Alguém viu algum boi? Bois avistados Manobras evasivas Nós nunca nos perdemos! Tiremos! Por Ulrich, vai! Para a batalha! Para a batalha! Vá! Sigma! Vá! 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 Para a batalha! Formação! Marcha! Sim, senhor, rapidamente! Para a batalha! Pegue a terra! Pronto de marcha! Para a batalha! Archeros estão prontos! Thunder em fogo! Ataca! Bastidos são semelhantes! Orders! Eu sei que vou estar ajudando aqui o rebanho da perdição dele, mas não tem problema Por que você não vai estar ajudando aqui o rebanho da perdição? Agora! Para a batalha! Nós somos a batalha! Nós somos a batalha! Os caras do Atalha! Agora! 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 A espada de fogo! Vamos levar o rebanho da perdição! Para a batalha! Mas não há nenhum grupo com a batalha! Agora! Vá! Tudo de adiantado! Encontre! O rebanho da perdição! Sintonia! Juntia, Juntia! Juntia, juntia! Por que você não desce aqui e briga, Malagor? Apenas o ator! Oclus! 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 Com eu! Pronto para servir! Vigal Marek! Pronto, General! Hoje não, Malagor, hoje não! Pronto para a guerra! Agora! Calma para mim! Atenção! 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 Sim, senhor! Nós servemos a França! Atenção! Precisa para o combate! Atenção! Vamos para lá! Só tenho um arqueiro! Acho que o jogo alcança ali de boa! O que você tem aqui? Recão de guerra, esquece! Não vai dar para seguir não! Está Malagor voando aí! É, deixou! Precisa para o combate! Sim, General! Exatamente! Você não é tão bom assim, Malagor! Estou usando o hype do Grand Chase! Vamos usar a França do Grand Chase! Isso é tudo? Onde está a sua força? Atenção! Para o Emperor! Vamos nos derrubar! Para o Emperor! O Emperor e a Júlia! Acelera enquanto a gente persegue aqui! Os arqueiros deles! Barulho ele faz mesmo! Batendo essa asa para lá para cá! Barulho é a única coisa que ele faz! Vai até a gente pegar aqui, mas tá bom, ok, vamos matar isso aqui, hoje não Malagor Matador de passarinho, o violador foi violado, derrotou o Malagor, mal pressagem, deu endereço mais 4, que foi pro exército, atacou corpo a corpo, mais 10, voltar contra uma manada de uma esfera, e vai só acumulando com os bônus aí de enfrentar cada raça, velho Vai demorar 500 turnos com um exército só, sim Matador de passarinho, velho, David Warhammer 1 é o matador de passarinho A terra oferece Projetor das estradas, os homens da lei, patrões das estradas e vias do império, protegendo os viajantes e mercadorias É, tinham que sacrificar o ogro pra conseguir jogar Uma alma por uma alma Sim, meu senhor Vou aumentar de novo aqui o tamanho do exército dele, agora deve ir pras 56, né, 56 E aqui Com esse evento Importante É, fiogro Daqui a três anos eu pego o Google de volta Mano, depois de ontem eu reinstalei o jogo inteiro, velho, eu reinstalei o jogo inteiro, eu escrevi todos os mods, eu clipei a pasta data O maior trampo aqui, velho Deixa eu voltar a fazer emboscada, ver se Se eu conseguir matar o rei terrível, velho, porque senão ele vai fugir Eu vou marshalar os homens Eu vou marshalar os homens Quero ver como é que funciona essa sacerdotisa no exército Mas deve dar alguma cura pra galera Essa rebelião aqui, felizmente, já tá tomando muito dano, então acho que nem vou precisar lutar ali Vamos lá, por favor, Deus abençoe a passagem de turno Protejam essa passagem de turno com tudo que é sagrado A passagem de turno é minha existência e precisamos da passagem de turno para existir Vamos lá Proteja os mercenários nessa campanha Como é que é o nome da deusa? Vachaya, Valaya, não, Valaya dos Anões Xilaia, Shakira Vai Shakira Proteja a gente Calma aí que aconteceu muita coisa aqui, velho Ah, não vou correr pegar nada Eu vi que apareceu aqui um... Olha o jeitinho aqui, ó O cara tá vindo lá de Zandrick com um exército full Tá cheio de... Negócio aqui Mas rei terrível Você é meu Tá incontestável, não vou nem lutar, velho Não há necessidade Reino mais Derrotou o rei terrível, você tem um botão que tinha ganhado, né Ontem quando a gente jogou acabou a primeira vez, porque eu lutei com ele, mas aqui eu não consegui Então a dimensão da hora de liderança é mais de 15% Efeito da hora de liderança é mais 4% Ok Nossa, exército tá... memes, hein A fonte da vida eterna também daria pra eu ir lá pegar, hein Que eu duvido que vai cair a cidade ali para os vampiros Qual é isso aqui de reduzir a chance de erro? Foco absoluto e total atenção aos detalhes são os preceitos necessários para salvar o mundo da inseridade devastadora dos destruidores Chance de erro menos 30% e reserva de poder mais 5% Perfeito Perfeito Pegue a velocidade Agora que o Malaguar tá morto Isso vai bolsar a nação A nação chamou Eu não vou alcançar Como proceder? É incrível Duas Bagar Para esses chifrutos Então qualquer exército que você me mandar agora vai vir debaixo Tá Então acho que é melhor eu destruir ele primeiro E a Irmada de Necrarca antes de eu pensar e ir pro porto Porque o porto vai ficar mais vulnerável Cambrai tem muralha e pirâmide também Então se eu deixar elas ali sozinhas não vai dar Pelo de cabeça nenhuma Pelo Comet É muito caro esse projédio aqui velho Vamo lá passa de novo Deuses da passagem de turno Eu vou ter que falar isso todo turno Abençoem essa passagem de turno com tudo que é sagrado Por favor Os mercenários não fizeram nada Para sofrer o tamanho do sofrimento Desde a campanha da Tileia precisamos de ajuda Não deixe que essa campanha vá para o limbo Porque ela está divertida agora que a gente está conseguindo ganhar Música 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 Shaka Música 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 Óbvio que se você quer paz, né? Óbvio Faculdade da Shakira Cara, do nada, vamos declarar aqui, do nada Você é louco, Shakira é muito Onipresente, onipotente, né Restituição de impostos Restituições são uma boa ferramenta em tempos de fartura Para garantir a obediência na inevitável austeridade Que está para chegar, acrescente mais 10 Ordem porquê mais 2 Devacha por isso aqui de povoada Ok Sim, um plano de som Um plano de som Espera aí que eu já cuido da ordem, eu estou culpado aqui com esse cara aqui Ae, trolou, né? Ae, trolou, né? Ae, trolou Ae, trolou Ae, trolou Ahn, faz muralha aqui Mais guarnição, né? Tem que aumentar mais credentes da renda aqui também Tem que ter esse aqui também, né? Tem que aumentar a renda Tem que ter esse aqui também, né? Tem que aumentar a renda Tem que fazer esse daqui Para as províncias Enfim Acho que eu vou ter que acabar indo para Zander mesmo, né? Como você procede? Agora Hummm Esse desgaste morto-vivo aí, infelizmente eu não sou imune Bem chato Vindo por cima de boa, porque fica já na bordinha para atacar a cidade aqui E agora Ok Você podia atacar ela por nossos chifros, né, amigão? Já fiz mau rolê para você aí, velho Deixa eu ver, você tem um cara de longbow, Blood Knight É, você tá reputando uma coisa boa, velho Sir O que o Emperor quer? Seria preocupante deixar vivo Jerusalem Para ninção de terroÉs Faz uma peça Que verdadeira problema de atrição O que erenciando finanças Quem só é masculinista Ganham E as trovidas se darávedirsiniz Quem só é Jewel Eu não tô namoro Até nenhuma O que eu ando Estraivos Eu vou procurar primeiro. Só morto. Falta agora, então vá! Próxima! Sobe aqui! Socorro! Shakira está precisando de ganhar a minha força vital, aparentemente, para salvar a final de turno. Está difícil. Malagor já está com meio um full stack, aparentemente, pela força dele. E aí 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 Estou sendo abençoado por n'e'rgo? Tomara, hein. Enfimente, general. Não me ergue para a fúria. Seria muito bom se alguém entrasse em guerra com esses caras aqui, né? E aí E aí Sim. Yax, isso é bom. O Sigma está certo. É para o melhor. Eu tenho medo de ser feliz. Para pegar a Zane e me livrar desse cara. Ele vai ser obrigado a atacar a cidade. Huntsman General! Sim, meu lord. Huntsman General! O sonho é real. O sonho é real, vamos embora. Não, não vai pegar a Zane não. Mas não está nem perto. Shakira, eu sei que você está usando minha força vital para salvar a passagem de turno. Continua assim, não me importo. Continua abençoando essa campanha com tudo que for possível. Com suas reboladas de quadril. Shakira, que só você consegue. As abençoas da campanha. Não deixe que ela caia na tentação das trevas. As abençoas. Tá, o malagor está indo atrás do carro fresa ali. Fica lá, bicho. Fica lá que eu já estou sofrendo aqui. Não tenho segundo de paz, bicho. Não tenho segundo de paz, bicho. Alryx, vai! Por Sigma, não! Ok, olha a renda, olha a renda. Confia na renda, velho. Queima carvão. Queima-se madeira para criar carvão. Combustivo importante do inverno. Flor de penas. Uma corrente com pluma de muitas bestas. Os retires permitem o usuário que ataque e criaturas voadores com uma fúria selvagem. Ok. Esse aqui só vai ajudar com a pele verde e Skaven, né? Vem que eu estou enfrentando aqui umas hordas de pele verde, né? Acho que seria bom colocar esse aqui. Sombra do Rato de Frudo. Esses guerreiros são veteranos na campanha do Sombra do Rato de Frudo. Eles aprenderam como parar a Verminthard e o Agui. Vou te dar mais 20% ao lutar contra peles verdes e Skaven. Delas mais 8 ao lutar contra Skaven e pele verde. E Atacor Pakor mais 10 ao lutar contra Skaven e peles verdes. Vamos lá. Esse aqui vai tirar 2 ventos de magia de qualquer magia, né? Pode ser. Essa poderosa varinha canaliza a energia dos ventos de magia. Provendo ao portador poderes mágicos extras. Qualquer magia no repertório do seu portador pode ser castado gastando menos ventos. Que normalmente custaria. Até o mínimo de 1 ponto. Ok. Aqui volta a colocar o negócio de aumentar agora a renda. Minha renda está positiva então vou arriscar colocar o negócio de ouro aqui agora. Aumenta ainda mais. Aumenta ainda mais. Olha os anões batendo nele aqui ó. Machucou o exército. Se fodeu amigo. Tá sem cidade de novo né? Deus te elimine. Então tem um horário lá no anúncio. Confesso que eu nem olhei o fuso do horário Matheus. Da última vez foi de madrugada né? Então é bem provável. Agora. Malagor faz barulho. Seria muito bom assim se alguém atacasse ali a pedra de rebaixinha. Sério. Qualquer pessoinha. Quero que a gente tem que fazer com Malagor né? Só a gente tem que ir com Malagor é foda velho. Que resolver tudo. O que? Já tá conseguindo ver, mas a gente vai fazer com Malagor. Meu sonho é ter um mod que deixa você trocar a capital da facção Clã Belis quer atacar o império Vamos lá né, império é uma jantreta Os Dwarves estão vindo, espero que eles tenham trouxeram algumas barras de Bugmann com eles Podia atacar o Quick aí pra mim Shakira, esqueci, desculpa, Shakira me perdoe Shakira Jamais esquecerei Shakira, sempre o meu coração É, os outros chegaram, mas eu não tenho dinheiro pra pegar não E eu também não tô podendo desviar o caminho ali Só tenho que focar em andar até as cidades de baixo ali agora Claro que vai repetir o ciclo Eu vou descer lá, pegar a cidade, a Malagora vai vir aqui E devastar as EDI de novo Ah, sem me cacho nem preciso desviar o caminho, ah não, vai desviar sim Vai desviar pra caramba, vai gastar quase 20% Os jogos vão voltar em algum momento Eu poderia matar esse carinha aqui, velho Eu posso colar do lado dele assim, em marcha Que eu já elimine esse saco aqui que tá roubando meu dinheiro, né velho Mas acho que ele só não tem, não tem só essa cidade, essa exército aqui Aí seria um problema O que ele com certeza vai declarar a HR minha, esse exército é só pra isso Essa horda só spawna em cima de você pra declarar o HR em você, a regra é assim pra assim O Cameron tá com guardação também agora Então eu tô menos preocupado agora O Império Vamos lá, pra cima dele Vamos lá, pra cima dele Marcha Apenas general Take eles fora O que o Império pediu? Por enquanto esquece Sim, um plano somente Com dois caras me saqueando eu ainda tô com renda positiva? E esse cara aqui provavelmente vai querer ir pro Cassie não É hora? A situação está tranquila aqui, meu amigo Isso é bem Isso é bem Quer liberar duas horas da manhã? Putz, mas duas horas é foda Duas horas eu não vou conseguir jogar não, velho, eu acho Assim, dá pra jogar duas horinhas, velho, eu acho Acordar morrendo, já tinha oito horas de novo, mas tudo certo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aproque-nos, amigo O que é isso? 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 Vai acontecer, é inevitável. Não, não até o Hexen Starg. Eu vou ignorar. Ação do fãs! Ação do fãs! General Huntsman! Aqui eles estão! Estranho primeiro, estranho rápido! Estranho ali! Eu vou mostrar o movimento. Desenvolvimento. Chega de equipamento! Tem mais de cada um dos lados de fora. Muita-me essa ataca de todos os lados! Aaaaaaah! A faculdade tem que atrás de mim ali velho. O interior da faculdade não me deixa em paz nunca. Esse cara tem dois full stack. Meu amigo! Deixe-me pensar em mim! Huntsman General! Aperte sua caminhada! Então... A força do empate! Minha senhora tem a direita! Sim! Ele não quer conseguir desvio aqui! Frio, implacável, impiedoso, fiel, somente a lógica. Enrijecido contra as mazelas da magia. Chance de erro de magia, base, menos 40%. Ok! A nação chamou! Tazando que provavelmente vai cair de novo se eles não vierm pra cá, velho. Tem que vir pra cá! Eu espero que ela não resista mesmo, velho, porque... Minhas opções estão poucas aqui. É a faculdade de um lado, o queixo duro do outro, velho. Esse aqui que é só questão de tempo até alguém chamar ele pra brigar. A gente era pro retaível e tá morto há muito tempo, velho. Mas esse exército de horda te colou demais. Nasceu dois, velho. Um até do outro. Bom, menos um inimigo pra gente aí. Esse abismo da caveira é inimigo. Alegria. Sorte do Zang nada, é script mesmo, velho. Esses exército de horda aí são feitos pra nascer dentro do seu império. Eles não nascem lá longe pra caramba e depois aparecem aqui. Por causa do império. Agora, o que te traz aqui com uma pedra de espalha? Parece que a minha boscada já foi frustrada já. A minha planta já falhou. Eu mandei o bagulho e não sei o que tá falando que é amanhã, velho. Quem chamou? O cara desapareceu. Muito bom. Vou. Isso vai sofrer a nossa cidade. Mano, vou seguir meu caminho. Move! Esse é meu jeito ninja. Horda-men general. Esse campo agora. Horda-men general. Não cair no Camry a pirâmide, eu já vejo como vitória Sim, um plano de som O Cassino salvou muito com essa reposição do começo aqui, mas... Sem comércio tá difícil Vamos lá, passo de novo, Shakira, benção a nós aí Só falta ver o Tic Tac, mexe o saco agora também, né? Acho que o Carl Franz acabou de se matar ali, ele colonizou uma ruína do lado do Malagor É, não tá do lado, mas... Dessa vez deu tempo de multar É, eu também prefiro que ele fique de bait lá, porque eu tô ocupado aqui, mano Ah, não vou recrutar ninguém Construtor já li, editador também Não Não Esse cara, ele tá chatão também, velho É, é para o melhor Ah, não vou recrutar! É, provavelmente vai atacar a Camry, eu espero que ele vai atacar a Camry, inclusive Hummm... Mas que o momento alcance é bom, hein? Caçador experiente Uma vida caçando nas florestas do Império, prepara a pessoa para enfeitar todo tipo de preso no campo de batalha Ok Estranho, velho Estranho, velho Parece que a gente desistiu da vida já, né? Ou da morte Não tem ninguém ali Por mim tá ótimo Quanto que bagarre tá dando de pilhagem agora? 9 mil Essa cidade é incrível, velho Não sei de onde que tira tanto dinheiro É, desistiu da desmorte Morte-vida Morto-vivo Ah, imagine só viver num mundo que Zandrig não cair, né velho Que maravilha que seria Tem T-I Ah, apareceu ele aí Monde Nagashi Pactos na agressão, sim Boa noite Pronto, tá lá com full stack de novo O cara é sem limites, velho Ele vai lá pra Zandrig de novo É Só ele que quer ficar com esse negócio de não ir pra cidade depois de estar sem cidade Eu não sei o que aconteceu ali Por favor, resolução automática aqui, dê pra matar esse exército inteiro Antolios O que uma montaria não vê não pode assustá-la Isso garante que toda carga atinja o alvo em cheio Gosto de vestido mais 10 Usando dentro de cavalaria É então E é a que não se mata enquanto tá sem cidade, incrível Pronto 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 Ok Tá aqui vai ser a joia, óbvio E dá pra colocar a escavação também, hein, gastando 4 mil Mais dinheiro Aproveitar que ele tá aqui perto, né Vestir foi economia, velho Tá aí, aqui Como estamos Vitória acirrada Eu vou salvar porque depende de quanto eu morrer aqui, né Posições de batalha Safe Huntsman general Não Vou tentar tirar esse mago do mapa, velho Lâmina do pavor Essa lâmina foi roubada de uma baixida tumba que incluava uma canção de linar sombria Para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra antes de um inimigo Coloca... Especialista de sobrevivência Saber quais folhas, raízes, frutos e cogumelos podem ser comelhos e quais levam ao túmulo é uma vantagem importante na campanha O Império Meu irmão general Quem lê? Osadores da Eternity lá que ficar gritando loucamente Hhmmm... Ordem Pública 69, nice! Atenção Sigma! Toca onde está o exército deles, então vou para Fontes de Vida Eterna, que também tem o exército deles O que talvez seja bom então pegar mais um mercenário para ajudar nessa briga aí, velho Dá pra puxar uma árvore de volta agora. Já que temos bastante cavalaria. Mas ele é muito caro. Vou esperar o turno que ai vou pegar os regimentos que estão voltando ali. É isso chegando perto de mim e faz barulho de novo né velho. Não vou ter paz enquanto aquela pedra do rebanho ficar inteira lá em cima. Eu já estou praticamente lidando com uma invasão do caos aqui né se você parar pra pensar. Olha o tanto de gente que eu estou brigando meu parceiro. Não tem como isso aqui não ser comparado com uma invasão do caos não. O cara tem 3 full stacks. Meu amigo, como que você tem tanto dinheiro. Me ensina, você é uma horda também. Para as províncias. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível velho. Stage de guerra é a seguinte facção, Legião da Cova. Por que? Huntsman! Agora que eu machuquei o exército você quer lutar né? Tem que esperar ele fazer um serpinho. Não se engajue! Huntsman General! Por que? Por que? Por que? Por que? Encontre o Império! Tinha um contrato pra matar ele velho. Poderia pegar essa cavalaria de carga que é mais sinistra né? 54, essa 10, 51... Só tem vantagem de super furante. Ah, eu posso pegar o ouro que eu perdi. E acho que esses daqui também. Vou deixar essas duas cavalarias pro outro cara lá em cima. Aqui não tem nada. Acho que só isso aqui é o suficiente pra eu ganhar. Bom, o Prassal Tron vai ter rebelião aqui. Se eles atacarem, a rebelião vai atacar eles. Então vai dar bom. Vamos botar a lâmina gélida. As lâmina dos mortos brandidas com implacável força sobrenatural cortam fundo. Defesa corpo-a-corpo mais 6, possibilidade de ataque de frio mortal. Ah, talvez tenha que lutar porque tem muita gente ali velho. Não sei como é que tá o exército dele. Mas é que esse aqui pelo menos tá tomando atenção todo turno então... A esperança que ele morra. A dois turnos eu tenho Bagar me dando muito dinheiro né? Vamo lá. Shakira! Shakira vai salvar essa campanha mano. Se não fosse poder de Shakira eu acho que estaria tudo perdido. Se não fosse poder de Shakira eu acho que estaria tudo perdido. Bom, você não tá mais em guerra com o Sudenburgo né? Mas você ainda tá de aliança com esse cara aqui, mas de boa vai. Você me ajudou a bater nos vampiros embora eles voltaram pra cá agora. Vamo lá defender aqui. Rapidinho. Ahn... 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 Deixa eu ver como vai estar aqui em situação. Ahn... 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 Aqui que temos aqui que vai atacar, Carnissiles da Cripta, não é que meus espadachins consigam fazer frente a ele, mas é a melhor unidade que eu tenho para brigar. No portão vai ter que ser piqueiros, né, para segurar, vou deixar uns três aqui, e os outros aqui, meu arqueiro, a gente tem uns Vansfera ali no final para pegar, hein. Mísseis estão prontos! Acho que o esquema é deixar assim, aí eu deixo você aqui, para você conseguir atirar nele também. O ideal é vocês caírem aqui para ativar as outras torres, já que a gente vai conseguir usar todas elas praticamente. Aí minha cavalaria vai ficar aqui onde está no portão deles, né, porque eles estão vindo mais com força aí. E acho que eu ativei todas as torres possíveis. Sabias aí que Espada da China Império é uma das melhores unidades de espada e escudo no início do jogo? Vai entender. Aí sim, sabia disso? Nunca decorei a estátua das unidades. Esse cavaleiro aqui foi de base. O Besteiro do Império eu sei que é maravilhoso, velho. Nossa, essa unidade aqui... Destrói muito fácil, velho. Bom para ir! Nós vamos! Acontece! Certo! Prime! Acontece! 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 Por isso que eles estão todos motivados em me atacar. Tem dois One Sphere aqui. Acontece-se! Acontece! Acontece-se! Acontece-se! Quase dá para derrubar um atório ali, porque eu dormi no ponto. Carrocação de guerra é o rei de 2 Zonas Fera. Vai ser difícil brigar com essa guarda da tomba, hein? Vamos lá, faz pressão aí, velho. Nós somos o rei de Sigmar, lutem por amigos, por o ferro de guerra! O que está vindo aqui? Piqueiro? Prontos para servir! Mas não! Os caras deles estão meio perdidos? Não estão perdidos no portão? Os caras deles! Os caras deles! Os caras deles! Serenidade! Para o Emperor! Estão! Os caras deles! Os caras deles! Prontos! Eu acho que é o jeito de voltar ai, se bem que não, é que você guarda o tomo que tá acertando a gente aqui ainda, vocês vão pra cá pegar esses zumbis, ou esse daqui ó, pra pegar esse daqui, não, deveria, eu vou vocês irem pra cá Crospo men, movendo-os! Formação, marcha! Muitos agora, nossos cegos são semelhantes! A velocidade! Nós somos Sigma Z! Vamos batalhar! Formação, marcha! Ataca os meninos! Pronto para servir! Move! Eles vão cair! Showa-nos o foco! Missiles estão prontos! General! Pronto para a guerra! Pegue-se rápido! Sigma nos guia! Sombra! Pronto para a guerra! Preparo para o combate! Espírito! Pronto para a guerra! Espírito! Pronto para a guerra! Não se passe! Pegue-se o terra! Por Ulrich! Vá! Vá! Nos saiba! Vá! Vá! Nos saiba! Muito bem! Senhor! Para o Emperor! Vá! 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 Esse cara ainda está firme e forte, matando no portão! Vá! 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 Mas, aliás, ele foi de base já. Precisa! Enfim! Espírito! Nossos pedidos são restos. Pronto rápido! Espírito! Heldon Hammer! Interposição! Não escapa! Emperador! Pegue a terra! Pegue a terra! Pegue a terra! Sim, meu senhor! Precisa! Segura! 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 Espírito! Nossas armas são suas! Formação! Seja perfeita! Espírito! Segura! Vem! Sordesmane! Não tem jeito pra enfrentar esse cara aqui. Mais rebelião que tá vindo, mais o cara que tá do meu lado que full stack de hordas. Nossa, não tem o segundo de paz na campanha. A gente acha que tá caminhando, né, velho? Pelo amor, mano. Cobertura! Pronto! Encontre! Encontre! A paz! Nós obedecemos! O Império endurece! A velocidade! Pegue o terra! Pegue o terra! A espalda! A espalda está pronta, general! Vem! Para o Império! Precisa para o combate! Tudo bem! Vem! Nós esperamos as suas ordens! Vem! Retire! Vem! Vem! O Império endurece! Ninguém vai viver! Vem! 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 Elis fluidando! Oué! Novoito! Forceiro! Do Healdenhamer! Formação, marcha! Por Ulrich Ra, deixando o pão! Procedendo! Não se o outro está dormindo, desce vocês dois aqui. O portão quebrar é inevitável. Para a batalha! Comentem ao Ulrich Ra! Forma um rango de estrelas! Ulrich, retira! Arte e pronto! Forma um rango de estrelas! Forma um rango de estrelas! Sim! Forma um rango de estrelas! Pegue-os! Muito bem! Ok! Para Heldenhammer! Coloca um rango de estrelas! Sim, general! Os deuses abandonaram a gente! Por que a Heldenhammer! É o equilíbrio perfeito entre ataque e defesa do Grand Park Corp e liderança de qualquer coisa. Tudo bem! Estou lá! Estou lá! A terra esclarece! Estou lá! Estou lá! Estou lá!